Mamá, papá, encarregados de educação, a Covid-19 não acabou. Chegou agora a vez de vacinarmos os nossos filhos. A partir do dia 27 de setembro, irá decorrer em todo o país a campanha de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes dos 12 aos 17 anos de idade. A vacinação será feita nas escolas, brigadas móveis e até mesmo nas nossas comunidades. As vacinas são importantes, seguras e eficazes, pois provindem formas mais graves da doença, evitando assim internamentos e mortes. As vacinas não dão em nada. É tic-tac e já está. Tic-tac e já está. Vamos incentivar e apoiar os nossos filhos dos 12 aos 17 anos a vacinar contra a Covid-19 para que possamos estar todos protegidos. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.